Pelo menos 104 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na Etiópia este fim de semana, depois das forças de segurança terem reprimido as manifestações contra o governo norte e centro do país. A denúncia feita pela Amnistia Internacional, que acusa a polícia de não ter olhado a meios para silenciar os manifestantes. De acordo com a organização não governamental, só na cidade de Bairdar, no norte do país, terão sido mortos 30 manifestantes em apenas um dia. Os Etiópios iram à rua para protestar contra os abusos, detenções e perseguições de que estão a ser alvos os ativistas e os opositores políticos. Um protesto convocado através das redes sociais, que foram, entretanto, bloqueadas.